Se o tempo voltasse nas lembranças da infância, quando ainda era criança e vivia de verdade, não conhecia frustração, nem amor, nem traição, nem a maldita saudade. Se o tempo não passasse, a juventude permanecesse, os sonhos loucos acontecessem e a vida se tornasse diversão. Todo mundo viveria feliz, vivendo como eterno aprendiz, seguindo a mesma canção. Se o tempo não faltasse, minha vida seria outra, não correria como louca com tanta preocupação. Todo dia acordaria contente, vivendo só do presente e o futuro seria em vão. Se o tempo parasse no momento mais bonito, o poeta jamais teria escrito tanta poesia de amor, pois o amor tem que doer para o jovem envelhecer e a vida crescer na dura.